Em sua segunda edição, o Dia C da Ciência leva para a comunidade pesquisas desenvolvidas pela UFP em parceria com a UESP, IFP, Embrapa e Fiocruz. São mais de 50 trabalhos expostos aqui na Praça Rio Branco, centro de Terezina. O evento acontece em todo o Brasil e integra a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Olhares atentos acompanham a demonstração de produtos curiosos, aparelhos robóticos, mudas de plantas e alimentos funcionais que aproximam o conhecimento científico do cotidiano das pessoas. Essa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é muito importante para que as universidades, as instituições de pesquisa e ensino possam divulgar o seu trabalho, popularizar a ciência e mostrar para a comunidade o que a universidade faz. Trazer a comunidade para o nosso lado para defender o investimento em ciência e tecnologia. De uma certa forma, é dar satisfação à sociedade, mostrar do que nós somos capazes, mostrar que o que se produz efetivamente pode ser aplicado para o desenvolvimento do Estado, da nação ou de uma comunidade. Uma das pesquisas desenvolvidas na UFP e apresentada na feira, é exemplo de como a ciência pode influenciar o mercado de produção bovina. Este é o caso do uso da computação genética para o melhoramento do DNA animal. Na realidade, a genômica é uma forma de acessar a informação contida no DNA dos seres vivos, no nosso caso aqui de animais domésticos. E acessando essa informação, a gente busca usar essa informação para escolher os animais de maior potencial genético para diferentes características e aí selecionar os animais para produzir mais, num tempo mais curto, de forma mais econômica, trazendo retorno para a sociedade. É algo muito gratificante, é muito importante porque a gente está diretamente ligado com o mercado. Então, quando a gente consegue melhorar e consegue uma pesquisa que mostre que o melhoramento é importante, a gente consegue mostrar para o mercado que a nossa pesquisa está valendo, que é justamente para isso. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia oportuniza a erupção de ideias inovadoras que têm como facilitadores os programas de incentivo à pesquisa nas universidades. A ciência é importante para a humanidade. Hoje nós acordamos já com a ciência em nossas vidas, levantamos, trabalhamos, vamos dormir, direto à ciência presente. Hoje o grande foco dos cientistas é acumular conhecimento importante para resolver problemas sociais. Como membro da UFIP, a gente tem uma série de projetos, não são somente esses projetos que existem dentro da universidade, até porque atualmente a Universidade Federal do Piauí possui mais de 40 programas de mestrado, a gente tem mais de 10 programas de doutorado, então a gente tem um universo, aqui a gente tem por média e por baixo em 50 projetos, mas existentes na universidade a gente já conta mais de 500 projetos. Projetos com nível que envolve desde a tecnologia aplicada até a ciência básica nos diferentes campos, seja nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências biológicas e nas ciências que a gente denomina de saúde também. A Fiocruz também integra o dia C da Ciência. As pesquisas da instituição na área da saúde têm impacto internacional e visam a melhora da qualidade de vida da população. Esse ano, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, ela tem como tema a ciência para redução das desigualdades. Então a gente acredita que quanto mais cedo crianças e adolescentes vivenciarem o mundo da ciência, melhor eles terão não só oportunidade, mas condições de criar, contribuir para que a gente construa uma sociedade melhor. A gente não tem uma sociedade melhor se a gente não tiver uma saúde de qualidade fortalecida para todo mundo e é isso que a gente deseja. Para a tecnologia não há fronteiras. A robótica é a paixão do estudante Luiz de Vinícius, que veio do município de Angical apresentar seu trabalho. Eu sempre tive muita curiosidade para esse lado da robótica. Aí o professor Zé Neto viu que eu tinha muita curiosidade, ele me chamou para participar do projeto. Então eu estava participando do projeto junto com ele e ele me chamou para lecionar nos nono anos das escolas lá da região de Angical e de regeneração e água branca, que era para chamar os alunos para o campus de Angical, porque muitos dos alunos têm dificuldade com programação em robótica. E aqui você já instiga ele a procurar algo, a entender melhor, a mostrar como funciona tudo, que é algo simples, não algo complicado. O jovem manda um recado para quem deseja ingressar no mundo da ciência. Assim, que eles não desistam, mesmo que ocorram vários desafios, tipo, eu tenho muito desafio de locomoção para o IFE, mas mesmo assim eu não desisto. Eu vou atrás e procuro sempre estar estudando, porque o futuro é isso, é robótica, é programação, a profissão do futuro é essa. Portanto, você tem que começar a se profissionalizar já cedo. Então não deixar nada te abalar, nada desistir e ir em frente, que é algo fácil e simples.